No dia 21 de setembro, próximo sábado, celebramos o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Dados do Redome, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, apontam que no Brasil mais de 5 milhões de pessoas estão cadastradas como doadoras. Mas você sabe como funciona a doação, a importância de se tornar um doador e quem pode se cadastrar? Sobre esses temas, hoje eu entrevisto Silvia Pessinha Costa, ela que é a coordenadora do Hemonúcleo aqui de Pato Branco. Silvia, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada Carol. Silvia, por que é importante que as pessoas se voluntariem como doadoras de medula óssea? Quem pode ser ajudado a partir dessa decisão? Eu quero ser um doador de medula óssea. Sim, a partir do momento que a pessoa decide ser um voluntário para a doação de medula óssea, ela está possibilitando salvar vidas de pacientes que têm doenças hematológicas muito graves. Leucemia, linfoma, alguns tipos de cânceres que agridem as células sanguíneas e que precisam sim de uma doação de medula óssea para ser o tratamento. Para que todos entendam melhor, o pessoal que está nos acompanhando entender melhor todo esse processo, tudo começa com o cadastro voluntário. Então esse é o primeiro passo, procurar aqui em Pato Branco, por exemplo, o Hemonúcleo e dizer eu quero ser doador de medula óssea para fazer esse cadastro, é isso? Isso mesmo, a pessoa precisa ser voluntária e estar em boas condições de saúde. A partir disso, ela preenche as informações pessoais dela e nós avaliamos de forma imediata se ela pode se tornar apta para ser um doador. A partir daí, é feita uma coleta de exame, uma simples coleta pela função venosa, onde coletamos aproximadamente 5 ml de sangue. A partir desse material, é feito um exame de HLA. E essas informações vão para um banco de dados. Esse banco de dados fica a domínio do redome e lá ele vai cruzando com as informações dos pacientes, que na outra ponta precisam desse transplante de medula óssea. É importante a gente falar dos critérios também para se tornar um doador. Hoje existe uma idade limite para isso, é isso? Mudou, né? Isso. Para você entrar nesse banco de dados, o candidato precisa ter entre 18 e 35 anos, em boas condições de saúde, não ter doenças transmissíveis pelo sangue e nem ter passado por câncer. A partir daí, ele já pode ser um candidato à doação de medula óssea. Silvio, eu acho que é bem interessante nós falarmos aqui que não significa que quem se cadastrou vai encontrar alguém compatível. Então, a pessoa faz o cadastro, esses dados vão para o redome, que cruza com dados no mundo inteiro, mas pode acontecer de não encontrar nenhum doador compatível e nunca acontecer efetivamente essa doação. Isso mesmo. Os pacientes, quando eles precisam, quando o médico detecta que o tratamento ideal para esse paciente vai ser um transplante de medula óssea, faça esse exame de HLA no paciente e insere essas informações nesse banco de dados. Esse banco de dados vai cruzando a compatibilidade até encontrar alguém que se encaixe muito bem. Porém, em doações não aparentadas, em pessoas que não são da mesma família, a chance de encontrar chega até 1 em 100 mil. Então, muitas pessoas estão no banco de dados, mas elas não vão ser doadoras, não vão se tornar doadores de medula óssea por essa questão da compatibilidade. Caso o doador cadastrado, a pessoa que se voluntariou, seja compatível e possa ajudar uma pessoa em qualquer lugar do mundo, como que funciona esse processo? Essa pessoa cadastrada vai ser chamada? Isso, todo mundo fica muito ansioso para esse momento. A partir do momento que você se voluntariou, você espera poder salvar a vida de alguém. Mas é necessário ter um pouco de paciência, até esses dados vão sendo cruzados. E quando surge essa compatibilidade inicial, esse doador é chamado, ele é convocado para fazer novos exames. A partir daí, é coletado mais uma vez amostras lá no hemonúcleo mesmo. Esse novo material vai para exames mais profundos que avaliam essa compatibilidade de forma mais aprimorada. A partir daí, ele confirma-se ou não, mas confirmando a compatibilidade, ele vai para a doação de medula óssea. E como que acontece na prática essa doação de medula, Silvia? Há possibilidade de ser feita de duas formas, a depender do médico e da necessidade do paciente. Uma das formas é uma doação ambulatorial, onde o doador é como se ele estivesse fazendo uma doação de sangue. Ele é ligado em uma máquina de aférise e faz a doação. Essa etapa leva em torno de quatro horas e a partir daí, ele também já está liberado. E a outra forma é o procedimento cirúrgico, onde é feito em um hospital, um centro cirúrgico com uma anestesia geral e é coletado dos ossos largos da bacia a medula para o transplante. Tá certo. Quais são os impedimentos para uma doação de medula? Ali a gente falou um pouquinho no início da nossa conversa, né? É preciso que a pessoa esteja em boas condições de saúde. Isso mesmo, né? A pessoa acaba sendo preparada para isso. Muitas vezes não é realizado aqui em Pato Branco. É necessário esse deslocamento para um centro de referência, onde vai fazer esse transplante. E a pessoa, sim, vai ter que estar em boas condições de saúde e atender todos os critérios médicos necessários. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, a gente traz à tona esse assunto por conta da data, né? Que é o terceiro sábado de cada mês de setembro, né? É então comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula. Quem quiser saber mais, quem quiser fazer o seu cadastro, se colocar à disposição como um doador voluntário, deve procurar o hemonúcleo? Esse é o primeiro passo? Proceder dessa forma? Isso mesmo. Para quem já é doador, primeiro recado, né? É necessário manter os seus dados atualizados. Quando essa primeira compatibilidade é identificada, nós precisamos conseguir localizar esse doador. Então, se você já é cadastrado, atualize os seus dados. É um procedimento muito simples. Você pode fazer de maneira online no site do Redome, que é o registro de doadores de medula óssea. E se você quer entrar para esse time de possíveis doadores de medula óssea, você precisa comparecer a um banco de sangue. Aqui em Pato Branco, comparece até o hemonúcleo e lá você preenche o formulário necessário, faz a coleta e as suas informações já vão estar disponíveis aguardando uma compatibilidade. Lembramos mais uma vez que encontrar um doador compatível, alguém que esteja precisando, é algo muito raro. Mas quando a pessoa se coloca à disposição como um doador voluntário, ela pode estar salvando vidas, né? Exatamente. É um gesto que salva vidas de alguém, até porque a compatibilidade é muito rara. É uma em até 100 mil. Então, a partir daí, a gente, sim, precisa que mais pessoas estejam nesse banco de dados para conseguirmos aumentar as chances de transplante para quem tanto precisa. Silvia, para encerrar a nossa entrevista, já tivemos doadores compatíveis aqui de Pato Branco, né? Exatamente. Temos alguns que já efetivaram, já concluíram a sua doação com sucesso e outros que estão nessa etapa de processo, que fizeram essa segunda coleta de amostra e estão aguardando esse cruzamento de informações para, sim, poderem fazer a doação efetiva de medula óssea. Tá certo. Sobre doação de medula óssea, a entrevistada de hoje foi Silvia Pecinha Costa, a Silvia que é coordenadora do Hemonúcleo aqui de Pato Branco. Silvia, obrigada pela sua disponibilidade, um assunto sempre muito importante e é bem especial explicarmos para os telespectadores todo esse processo que envolve a doação de medula óssea. Obrigada. Obrigada.